Blá, 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 somos um maquinário, trem, metrô e essas coisas, tá ligado? Mas o que eu queria falar nessa intro é sobre o Alec estar cada vez mais virando estrelinha, rapaziada. Vocês acreditam nisso? Eu? É, sim mesmo. Rapaziada, só pra vocês terem noção, pra jogar com o Alec agora tem que avisar a hora que vai ser o jogo, tem que avisar quanto tempo dura o jogo, e tem que avisar com antecedência que vamos gravar. Vocês acreditam? O cara tá virando estrelinha, mano. Olha aí, velho, como que pode, né, velho, querer marcar as coisas igual gente, né, velho, olha só que coisa. Rapaziada, jogo de hoje se chama Trash Hold. Ele é um jogo que tá fazendo um certo sucessinho, não é muito famoso, mas ele tá sendo publicado pela mesma empresa que publicou o nosso querido Moth Washington, então não tem o que dizer, é um dos melhores jogos de todos, que é a Critical Reflex, eles estão agora publicando, eles só tão pegando o jogo brabo pra publicar, então acredito que seja bom. Aparentemente a gente trabalha com terror via, alguma coisa do tipo, e é isso. Ó, para jogadores concentrados, pensamentos do personagem menos presentes ou atrasados, assistência mínima ao jogador. Para jogadores que se distraem facilmente, pensamentos do personagem mais presentes, o jogo facilita descobrir segredos. Pô, mas a gente vai no fácil ou no difícil? Você se distrai facilmente, velho. É, pior que eu me distraio facilmente. Não, vamos tentar esse daqui? Vai, vai, tanto faz. Tentar esse daqui. Informe seu nome com duas letras. Ah, esse é fácil, velho. Rê. Isso. Ah, pior que Rê, né, Rê é um apelido. É, é, é. Meu nome novo. Ah, que isso, eles estão me fabricando? É assim que a gente vem ao mundo? É, pode ser. É. É que tem gente que não tem as memórias, né? Tem gente que não... Crítica. A morte em serviço é permanente. Cuidado com o fôlego. Pontos de controle raso surgem na história. Escolha um país. O país selecionado no norte efetará o idioma do jogo, mas influenciará na dificuldade... Que? Cara! Aí fodeu. Aí fodeu, porque o Brasil é meio fudido das vidas. Mas esses países que tem aí, é, o melhorzinho ali é pra baixo ali, velho. É, então aqui deve ser fácil. Ó, um Japão vai ser um país bom, certo? Aham. Um Estados Unidos, talvez, né? Um Reino Unido, talvez. Não, mas você sabe que nós vamos no Brasil brasileiro, né? Não, tem que ir no Brasil, tem que ir no Brasil. Iniciar, Arthur, no Brasil. No Brasil não vai ser o mais difícil, pô. É, vai ser médio, médio. É, 2021. 2021, putz, o ano do terror. É, o ano do terror. E? Olha lá! Eu amo Brasília. Ah, que da hora! Ai, meu Deus. Vai ficar olhando pro seu armário o tempo pra sempre? Fecho! Coisas do Mo. Coisas do Mo. Consultório do Pneumologista. Consultório do Otológico. Preciso do seu contrato. Você assinou e deixou no banco. Tá, parece que a gente tá se inscrevendo aqui pra trabalhar num baguio aqui. Você não ouviu o que eu disse? Preciso do seu contrato. Beleza, tô pegando o contrato. Meu primeiro contrato. E para o governo. Estou animado. Insira seu contrato na entrada. Aqui. Aí. Esse é o Mo? Tá ali o Mo? Esse é o Mo. Obrigado. Rápido. Vá para a frente da porta. Pronto. Agora... Pronto. Turma amarelo. Começando agora. Cinco segundos. Ok, ok. Check-up obrigatório. Nenhum pertence pessoal. Deve transitar no elevador. Tá. Você pode sentir tontura durante o processo. Opa. Mo está aqui há mais de 16 horas. Nível de oxigênio. Boa sorte com a aquisição. Peraí, que aquisição? A gente vai ter que encontrar o Mo? Primeiro turno. Aí vamos nós. O volume, inclusive, ficou meio baixo, né? Eu diria. Primeiro turno aqui, vamos nós. Ok. Nível de oxigênio. Trem. O jogo é interessante. Começou bem, mano. Foi um ótimo começo. É, então. Corre. O trem. Deve. Correr. Ah, o trem deve correr. Correr. O trem. O trem. Deve. Correr. Pô, nem tu pode nem traduzir a parede. Deve. Correr. O trem. Deve. Correr. O trem. Será que você não tem que fazer alguma coisa, não, mano? Correr. O trem. Não sei lá, mano. Deve. Não tem que ligar alguma coisa aí, né? Deve. O suporte técnico. Caralho, eu tinha que ligar pro suporte. Agradecimentos especiais. Que isso? Zeramos? O videogame de Julian Evelyn. Deve. Baseado em fatos reais. Correr. O trem. Deve. Deve. Correr. Tá. O trem. Deve correr. Ia ficar tipo a vozinha. Oh, minha boca. Alô? Não, mas não é meu mic, não. Galera, eu tenho que falar que eu quase que eu quebrei o homo erectus aqui. Nosso computadorzinho fofo. Ah, todo desengonçado isso daí, hã? Meu novo parceiro amarelo? Rê? Prazer te conhecer. Estou no meu turno há 16 horas, esperando o substituto de Ni. Bem-vindo ao trabalho de manutenção mais chato e estressante do país. Eu sou o Mo, o funcionário roxo, responsável pelo turno roxo. A gente é o turno amarelo, ok? Não falamos aqui. O ar é escasso, preferimos escrever. Peraí, então se eu colocar Ni, será que aí ele vai falar, ah, Ni, tava esperando por você? Ou nada a ver. É. Estranho, não deram caderno pra você escrever de volta. Deve ter sido um erro. Ah, gente, só pode conversar por cadernos. Meu turno acabou graças a você. Vou apresentar a você os conceitos básicos rapidamente. Boa. Venha, preciso te mostrar uma coisa. Ah. Ué? Ah! Não, quando a gente corre a boquinha... Ah, será que é o barulho que a gente faz? Ó, pula, ele abre a boca, ok. Ux! Ué. Ixi, ficou perto, hein? A trompa é a coisa mais importante aqui. Uxi. A pitar dá ordem pra acelerar o trem. Você acha que é fácil? Tem um problema, o trem desacelera. Ele fica lento com frequência. Temos que manter o ritmo esperado que a capital determina. Tá, então manter o ritmo. Ouviu? Significa que o trem está desacelerando. Veja. Tá. Ah, tá ali, ó. O que eu faço aí, amigão? Viu? Agora a velocidade do trem está desalinhada com o ritmo esperado. Você notou? O nível do rio também abaixou, o que é muito ruim. Nosso país precisa de água. Que fatos reais é esse, então, amigão? Depois de lugares. Simples. A luz piscando é o ritmo esperado. Trem que tem que estar nesse ritmo. Aqui. Um apito extra que pertence ao seu antecessor. Caraca, falando assim até parece uma tarefa gloriosa, né? O apito é uma ferramenta multiuso. Ele serve pra outras coisas. Respire fundo e apite na tromba. Hum, vou dar uma pitadinha na tromba, hein? O apito é feito de marfim. Deve ser caro. É excepcionalmente frio. Excepcionalmente frio. Como que eu apito? Amigão, eu não sei. Ah! Assopro, mano. Assopro. Ah, tá. Ah! Ah, eu tenho que gritar. Tinha, não. Não sei se tinha também, não. Ah, 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 ah. Assopro, que minha tela tá toda suja. Tá morrendo. Pronto, de volta à correria. Perfeito. De volta às trilhas. Mantenha sempre o ritmo esperado. Ok. Parei melhor. Se o trem for mais rápido do que o ritmo, isso também é ruim. Temos que alinhar. Tá. Mas agora você está prestes a morrer se não pegar isso. Tá. Você podia ir um pouco mais rápido. Um ar... Um cilindro de ar. O oxigênio morda. O oxigênio morda. Cilindro feito de ferro. Couro nas alças. Marcas de dentes estão gravadas no vidro. Aí a gente vem aqui... Inalar. Opa. Você quebramos? Caralho. Negócio doloroso. É, sim. É um ousado, né? Nós nos acostumamos com isso. Agora, venha conosco. Ele está todo felizinho, Dan. É. Ah, tá. Ele assopra sozinho mesmo. Não precisa gritar. Brisei, brisei. É, pô. O jogo não tem isso daí, não. Aí seria bom, pô. Seria muito divertido, tipo... Se a boca estivesse acompanhando a minha fala, tá ligado? Ah, ia ser legal. Ia ser bem diferente. Os bilhetes são para ser usados... Vai lá, você vai virar youtuber. É, eu ia virar youtuber, eu acho. Não, youtuber. Ahn... Edifício 2. Estou exausto, preciso de... Estou exausto, preciso de um banho. Cuide bem do trem. O sinal verde no elevador significa que estou pronto para um chamado. Peraí, o que é isso? Eu não entendi. Mo, você conheceu no... Nossa senhora, o cara saiu vazado. Ixi, saiu correndo. Eu depois do expediente. Papel... Mentira, não tem expediente. Papel grosso com uma série de furos. Tecnologia do passado. É. Bem, o Mo parece bacana. Acho que posso confiar nele. Mais perguntas. Que perguntas? Como que eu respondo elas? Tá, eu não entendi o que tem que fazer nessa última parte aqui. Brisei. Inspecionar. Alguém tentou invadir a casa por ali. Puxa. Tá, posso tentar invadir? Enfiar o bilhete? Não. Ah, eu acho que eu estou entendendo. Quanto mais eu corro. Tá vendo que ele abre a boquinha? Eu acho que com o tempo o ar fica contaminado comigo. Quanto mais... Por isso que assoprar ali deixou bem zoado. Pico da neblina até o topo. Por quê? Mais perguntas. Ah, é o que aconteceu com o Homo Erectus, né? Tenho certeza que vocês estão preocupadíssimos. Caralho, o Homo Erectus. O que aconteceu? Um buraco enorme. Verdade, verdade. E se você está com essa dúvida, eu fui levar ele para colocar SSD. Estamos agora com 5 teras. HD antigo, né? Do antigo PC, do Homo Sapiens. E do... O que eu posso fazer aqui? Ah, colocar o negócio. Feito o Homo Erectus. E aí eu coloquei ele no porta-malas do carro, mano. E aí eu fui meio malandrinho, tá ligado? Pô, vou dar uma aceleradinha. Aí eu brequei. Aí eu escutei um pá, bom. Lá no porta-malas, mano. Pô, mas inteligente você, né? Para uma bençável, né? Pô, cara, que tal ao invés de julgar você num... Não tem onde segurar. Não critica? Não, eu vou criticar... Ah, preciso de ar. Primeira coisa, assim, né? Eu consigo respirar aqui. Ah, a gente tá prendendo o ar. Oxi. Bem-vindo à Câmara da Capital. Funcionário amarelo. Um lugar para respirar o ar fresco ilimitado. O quê? A abertura vai ser assim que tivermos algo para comunicar com você. Você também pode apitar no cano para fazer perguntas. Que cano? Você tem uma pergunta para nós? Eu tenho. Você está se divertindo? Peraí, não era eu que fazia a pergunta? Se não tiver coisa melhor para fazer, volte ao trabalho. Pico de neblina. Por quê? Vamos ver. Já viu o que tem do outro lado do muro? Aquela torre enorme? Nunca vi. Essa é a usina de reciclagem, onde as negociações acontecem. Pico da neblina. Estar aqui, no ponto mais alto, também nos garante sigilo. Cara, que jogo bonito, né? Olha que estética bonito desse lugar. Sem turistas por perto. Esse canyon é inexplorado, escondido do mundo. No entanto, sabemos que o ambiente é um pouco sem vida. Por isso, adicionamos alguns elementos ambientais. Como as árvores que você pode ver no complexo. Brasil tem os melhores pinheiros. Tínhamos que capturar isso. Caralho, roubam tudo do Brasil mesmo. Você pode fazer outra pergunta. Como pode roubar um ouro? Aí depois roubaram agora os pinheiros. Devo confiar em Mo? Mo é o nosso funcionário ruxo há anos. Mo? Achamos que Mo gosta da simplicidade do trabalho e do nosso excelente sistema de saúde. Imagino que ele goste muito mesmo. Mo manteve o trem operacional nos últimos anos. Você não se torna tão produtivo da noite para o dia. Preciso tempo e dedicação. Esperamos que você também esteja à altura da tarefa. Uhum. Acabou. Cheguei. Ó, e você percebe que ali eu posso respirar normal. Então essa pilha que eu falei de ficar respirando o ar é verdade. Quanto mais eu corro, mais essa barrinha aí de... Tá, peraí. Eu preciso de... Apitar e coletar bilhetes para viver? É esse o trabalho? Mais perguntas. Peraí, deixa eu antes pegar o meu negócio e eu vou apitar lá que o trem está fodido. Não está funcionando. Por quê? Aí me fode, né, amigão? Deixa eu apitar então. Vou me matar. Não, sim, mas não. Calma. Calma, calma, calma. Peraí, peraí. A tampa está fechada. Tem alguma coisa a ver com as luzes do edifício 1? Oh, é mesmo? Ué, eu vou ter que ir lá de novo? Acabei de ir. Não, não vai ter jeito. Vamos lá, amizade. Eu consigo respirar aqui. Mas sei, se for respirar é bom. É, eu gosto de respirar. Bem-vindo de volta, funcionário amarelo. Me fala o que eu tenho que fazer. O trem não está alinhado com as nossas necessidades no momento. Eu sei. Se você não se alinhar com o ritmo, as bombas de ar param de funcionar. Isso significa que se o trem for muito rápido, espere ele reduzir a velocidade. Mas e a tampa? Cadê a tampa? Se estiver devagar demais, é a pit na tromba. Que tampa? Você tem que manter o ritmo esperado. Bom, isso eu entendi. Senão nada de cilindro de ar para você. Agora que estamos com os pulmões cheios, cuide do alinhamento com o ritmo esperado. Ah, eles não vão me deixar ter oxigênio. Está vendo? Mas só que você tivesse colocado para a pessoa desatenta. O trem está totalmente do ritmo. Tem que corrigir isso. O ritmo é aquele ali, rapaziada. Para que eu entendo. É ali. Você tem que ir até lá. Ele já vai aumentar. Você até estava parado, né? Antigamente. É. Então agora a gente vai de novo. É inútil apitar duas vezes seguidas, tá? E eu apitando duas vezes seguidas porque eu sou doidão. É. Ó. Desanimação. Ai, preciso de ar. Estou sem fôlego. Poxa. Eu acho que eu morri. Ele já não vai te deixar usar o bagulho? Não? Ou você não tem? Você não ganhou, né? Eu se limpo. Vamos ver. A gente tem que ir lá pegar. Eu acho que eu não fui um dos mais inteligentes. Falou que não era, passou para duas vezes. Mas é porque ninguém manda em mim. Minhas regras, minha vida, né? Oxe. Geralmente. Tá, me reveram. Ganhou. No safe. Sabia que você ficaria sem ar no seu primeiro dia. Eu sabia. Eu tava pensando que era algo cronometrado. Cronometra não, né? Proposital. Mas eu não quis falar nada. Premeditado, né? É, premeditado. Eu sabia. Eu sabia que você ficaria sem ar no seu primeiro dia. Mô! Mô, o mô é foda. Cuidado. Da próxima vez eu não estarei lá. Você precisará de cilindros de ar e bilhetes. Vamos voltar ao assunto. Pô, eu adoro o mô. Provavelmente foi o melhor banho da minha vida. Vem comigo agora. Ixi, quero tomar banho com você não, miguel. Ah, ele me deu outro cilindro, fofo. Olha aí, agora tá fácil. Ele vai correndinho, ó. Ele vai todo animadinho. Não tanto correndinho. Mas ele anda legal. É, ele anda todo fofo. Vou baixar um pouco o seu volume. Olha lá. É, pegue o balde... Tá sem escura. Pegue o balde e me siga. Trancado. Onde está a chave? Será que o Mô está com ela? O Mô? Tá com a chave? Mô? Você está com a chave? O balde está quase vazio. Com gosma branca e cascalho misturado no fundo. O cheiro é de merda. Vixe, Maria. Hora do balde. Peraí, essa não é a água que vai pra cidade? Sei lá. Espero que não, né? Ele tá pisando. Talvez, né? Ah, você relaxa, gente. Tá bem. É, deve ter um filtro ali, né? Sim, sim. Aquilo ali é filtro. É aqui o filtro. Se o Mô tá pisando, né, velho? Quem somos nós? Eu gosto do Mô. Tire a substância branca desse filtro. Ela já se acumulou. Ah, aqui o filtro, meu. É. Como que eu tiro? No balde? Pegar matéria e esvaziar balde. Seu balde está só meio cheio. Você pode usar mais uma vez, tá? Não por isso. Mais matéria branca. Ótimo. Agora recicle o balde no edifício 2. Preciso ir ao dentista fazer um check-up rápido. Vejo você daqui a pouco. Me chama em alguns minutos. Vai trabalhar ali que eu vou no dentista. Cara, que eu adoro Mô. Mô é foda. Ó, pular é muito ruim, viu? Pro negócio. Edifício 2. Edifício 2 aqui. Não, não. Fica maluco. Não, edifício 2. Ó, a bandeira do Brazils. É, a bandeira do Brazils. Edifício 1, edifício 2 aqui. Inspecionar? O que é isso? Não sei. Hum? Faz seu serviço, mano. Faz seu serviço. Não, perdão, cara. Vou fazer. Bom, edifício 2. Ah, tinha uma máquina com buraco aqui, ó. Aê. Legal. Ah, e ela me dá um ticket para conseguir mais cilindros de ar. Vixe, olha aí, velho. Como é fácil a vida. Porra, a vida está fácil. Pegar cascalho? Vou pegar cascalho. Esse... Tá, tá, tá. O trem está ruim. O trem está ruim. O trem está ruim. Vai eu ter o ar, velho. Tem ou tem cilindro? Tem, tem cilindro. Não, ele vai acelerar o ar até chegar no ponto. Será que vai? Já está meio na situação desaproveitada, né? Vamos só pegar mais aqui? É. Pode ser o serviço. E aí, é. Vamos ser eficientes também. Tirar aqui o negócio aqui. Depois eu já troco os tickets e tudo, ó. Já fica clean. Mais matéria branca. É, então. Estamos cheios de tickets. Vida é boa. É, só que a gente não tem mais cilindro, né? Então já tem que comer. Não, já vou pegar já. É melhor dar uma olhada no elevador. O mo... Foi pra lá. Calma, amigão. Já vou ver o mo... Sem humor agora. Primeiro, primeiro ticket. Depois o oxigêniozinho. Parece que alguém tentou escalar ali. Deu que pegar mais um pra nós. Então, eu não sei se às vezes o ticket vai servir pra outra coisa. Então eu não vou pegar mais um cilindro. Não precisa. Dois oxigênio, tá bom. É, tá bom. Vai que, né? Será que eu pergunto aqui também? Tinha pergunta pra fazer. Eu deixo pra depois. Vou acumular umas perguntas também. Acho que não custa nada. Deixa aí. Vou ver o mo. Vou falar com o mo, então. Mo. Mozão. Fala, meu mano. Mo. Vou ter que assoprar aqui. Ixi. É, falou pra gente ver o mo, né? Fez alguma coisa? Tá subindo o elevador. Ah, tá. Eu vou ver o mo. Ele que pediu que queria ver o mo. Eu vou ver o mo. Eu acho que minhas gengivas estão ótimas. Ah, que bom. Ah, ah. A minha não tanto. De qualquer forma, indique as coisas sobre as quais você quer mais saber. Como que eu vou indicar? Perguntar ao mo. Você sabe o que é isso? É um cano chamada. Ah, isso daí eu já sei, né? Ah, tá. É pra você ir junto com ele. Eu não estaria aqui de novo com você. Acho que ia precisar ir andando com ele mesmo e ele falando. Venha comigo agora. Instalação subterrânea, observatório, posto do que? Gasolina? Da fronteira. Posto de gasolina? Talvez você perdeu a explicação dele, velho. Por quê? Às vezes ele ia sair andando atrás de você pra ele explicar alguma coisa. E se a primeira coisa que você clicou foi o negócio. Ah, tudo bem. Nick causou muitos danos ao posto. Ah, o Nick quebrou a porta, então. Mas eu não terminei de limpar a bagunça. Vem me ajudar. Porra, amor. Vai tomar no teu cu. Olha ao redor. Junte as tábuas que encontrar e traga pra cá. Depois consertamos tudo. Você ainda tem tempo pra voltar pras instalações na montanha. Ok. Agora eu vou acompanhar você onde você quiser. Ah lá. Ah lá. Você. Indica as coisas que você mais quer saber. Tá. Você tem que pegar madeira também. Inclusive essa madeira. Ah, aqui que a gente tem que colocar madeira. Ok. Ah, nesse você prefere levar madeira até entupir. E tatu caminha, né? É, buraco de vaca. Tatu caminha dentro. É, sabe o que é isso? Um cano de chamada. Ah, tá. Não sabia. Legal. Ou eu não estaria aqui com você. Eu quero perguntar do moco. O que é esse lugar aqui? O trem. É difícil uma câmara da capital. Uma linha direta com Brasília. Tá vendo? Todas as perguntas serão respondidas. Ah, é tipo um comunicador. Tem oxigênio ilimitado lá dentro. Já tô indo, amigão. Inspecione o local. Cuide do trem e me chame novamente. Tá, não pode deixar. Vamos lá. Nossa, vai acabar o oxigênio já. É, mano. O oxigênio é muito escasso nesse jogo. Eu já vou pegar mais aqui. Você vai ter que usar mais um. Calma, amigão. Pra que ter pressa. Olha lá, viu? Esse resíduo branco vem da água. A água é potável? Hum, pergunta interessante pra nós fazer. Mais perguntas. Não foi? Nossa, passou. O que faz quando passa mesmo? Passou? Passou. Passou não. Passou, tá ali? Passou sim. Passou sim. O trem está indo muito... Ah, não. Aumentou. Aumentou o ritmo. É, aumentou o ritmo. Eu tenho que ir lá trocar já. Porque vai acabar o dia. Já vou agora. Tamo na paz. Tamo curtindo. Tamo se divertindo. Já dá pra pegar mais um. Um cadastro. Ah. Esqueci desse detalhe. Ah. Fudeu. Né? A não ser que ajustou. O suficiente. Aí. Foi? Não. Peraí, peraí. Mas e o balde? O balde vai. Não, o balde vai, mas... Ah, o balde vai. Então morrer não morra agora. Não morra. Ah não, mas eu preciso do... Do seco assim. É, você precisa do oxigênio, velho. Vai ter que assoprar mais uma ainda. Bom, acho que talvez dá. Se o trem for rapidinho. Você assopra e corre lá pra trocar o ticket, pô. Porque ele não tá mais acelerando. Não vai dar tempo, mas vou tentar. Mas que é o único jeito, pô. Não tem mais como você conseguir o oxigênio. Ele nem corre. Ele nem corre, Alec. Não, mas vai indo. Vai tentando, vamos ver. Eu vou tentando, Alec. Estão querendo demais agora. Eu concordo, cara. Eu morro tudo também, velho. Pô, o jogo não tá sendo justo com a minha pessoa, não. O Brasil é muito difícil, rapaz. É difícil ser brasileiro, viu? Tem que ter trocado o outro ticket que você guardou, tá vendo? É verdade, é verdade. Corre, corre. Me dá, me dá esse oxigênio, delícia. Já usa ele, já usa, usa. Ai, é difícil de achar ele no inventário. Ai, eu não vou guardar bilhete, não. Porra nenhuma. Não economiza ticket, não, velho. É porque eu pensei que eu tava na boa, né? É, velho. Você tem que assoprar três vezes o trem. Meio ambiente não é brincadeira, não. Não é, mano. Não é. Vou pegar mais o lixo ali. Vou parar de correr, inclusive. Ah, inclusive eu tenho que chamar ele de novo, o Mo, né? É. Mas tem que pegar as tábuas, né? O objetivo. Mas as tábuas tem que pegar junto com o Mo, eu acho. Não sei, pode ser. Tá acabando o nosso... Não, mas ele já tinha acabado antes, aí já tinha enchido tudo de novo. Ah, é? Ah, então tá safe. Ah, é. Eu acho que a tábua também vai dar ticket pra nós, então já vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos, né, amigão. Ah, andar na água me deixa cansado também, ó. Me deixa respirando mais. Interessante. Ó, o que que é isso daqui? Essas tábuas dá pra pegar? Opa. Tá. Depois não aí pega. Olha lá. Rapaziada, ser brasileiro é foda, hein, mano. Tá mais fácil criar um canal no YouTube. É. Trabalhar em Minas Gerais. Bota só um pão de queijo. Isso é xenofobia? Não. Não, não. Pão de queijo é legal. Eu gosto. Nunca comi pão de queijo de Minas. Aquele mineiro... Seu toque mineiro é foda também. E o trem já vai fazer merda de novo, velho. Ali, esse trem chacoalha mais... Tô pegando. Olha lá. Estranho vagabundo. Ah tá, a gente tem que ir lá conversar. Tem que ir lá conversar com eles. Quando é assim é porque tem que conversar. O meio de oxigêniozinho. Perfeito, perfeito. Tamo junto. Já faz meio século e de repente o comboio para? Isso não pode ser coincidência. Não pode ser mo. Será que é o novo funcionário amarelo? Ah, tão sabotando. Só que re acabou de chegar. Ou talvez um problema mecânico? De qualquer forma, Rê está aqui. Infelizmente, agora não é o momento. O trem tem que voltar a operar. Volte ao trabalho. Vão pedir para você compensar a parada acelerando o ritmo do nosso trem. Ah, deixa eu fazer uma voz combinando na Brasília. É. Cuide de sua respiração, companheiro. O que você acha? Rapaz, essa meditação é muito boa mesmo. Que meditação, companheiro. Que meditação pica, amigo. Companheiro, cuida dessa respiração aí. Pode controlar a checkpoint. Cuida dessa respiração aí, companheiro. Que aí vai ter picanhinha para você. Picanhinha e cervejinha. Não é assim? Não é assim? Igualzinho. Isso aí. Igualzinho. Mais um oelho do amor. Vai pegando o tábua aí, velho. Eu vou, inclusive, pegar mais negocitos. Negocitos branquitos. E se não... Gosma branca. Eu gosto de Gosma branca. Isso não restartou. Ah, o rio abaixou, você viu? O rio tá quase seco, rapaziada. É. Não tem matéria suficiente pra coletar. Ela tem que aglomerar um pouco mais. Ah, tá. Ela vai... Ah, porque falou que quando acaba o... Quando acaba não. Quando o trem para, o rio, ele seca, né? Tinha falado isso no início. Bom, agora a gente ligou o trem, pelo menos. Não tá pitando, tá todo mundo. Tá no tamanho certo, tá no lugar certo. Ah, vamos ver onde tem mais madeira. Tábua, né? Se fosse uma tábua, onde você se esconderia? Cara, no... Em todos os lugares do mundo. Ah, aqui, ó. Muitos tábua. Essas de um andaime desmoronado. Mo, com certeza, sabe mais sobre isso. Cara, eu imagino, então, que foi o Nick que fez isso e deu merda. Ele tava querendo fazer alguma coisa. E se foi o Mo? Pode ser, pode ser que seja de Mo. Essas tábua são pesadas. Melhor instalar antes, tá? Tá. E já vamos chamar o Mo pra perguntar o que quer ser andaime, né? É. Quatro são suficientes. Minhas costas tão doendo. É. Tá tentando pegar. Ao invés de colocar aí. Por tábua. Ah, tá. Esse botão. E eu quero ver também aqui se o Mo vai me falar sobre essas tábuas aqui fora, ó. Lembra que tinha uma tábua aqui, ó. Ele dá pra pegar? Não, não tem opção pra perguntar pro Mo. Aqui eu ganhei um ticket também? Tá. Ganhou. Ah, quando arruma o trem ganha ticket. É, toda vez que o trem vai no lugar ganha ticket. Esqueci esse detalhe. Nossa, então você perdeu o lugar e os tickets, então. Tá, vamos logo. O trem já saiu do lugar. Depois já dá pra até pegar de novo. Desambou. Depois vai ficar ruim da cabeça, né? Será que dá pra farmar ticket? Já vamos pegar esse outro aqui, inclusive? É, já pegar mais um já pronto. Ah, vou pegar essas tábuas aqui também, da ponte. Ah, é. Tem umas tábuas aqui soltas. Ué. Ih. Ah, vai dar agora? Não sei. Será que ele não chegou ainda? Será que aqui é o... O nome NIS tá gravado na tábua. Inspecionar. Ah, é o túmulo do NIS aí, né? Uma sepultura nova. É melhor perguntar ao Mo sobre isso. Ah lá, o ticket tá saindo. Não, não dá pra pegar o ticket. É meio lento. Tá, vamos fazer então o que a gente tem que fazer. Vai lá, vou trocar os tickets antes que o trem para de novo. Vou. O balde encheu o suficiente também. Encheu, claro. Tô veiaco já, amigão. Meio bilhete? Vixe, ah, que você não encheu o balde não. Ah, eu não enchi o balde? Ele só pegou uma, né? Ah, meio bilhete. Ah, bom saber. Bom saber que não é à toa também, não perde. É. Mas a gente tá ficando com pouco ar. É. Eu vou fazer sabe o que? Aqui é outro ticket lá pra pegar do trem, tá ligado? Nossa, tem mais tábua também pra pegar. Ah, ali ó. Tábua pra pegar ali. Uhum. Você vai ficar indo por cima, irmão? Eu vou também, maluco. Nossa, dali deve ter saído tábua pra pegar também ali na cima das pedras. Ó, tábua aqui. Daqui é um peixe? Peixe aqui em cima? Mais perguntas, ok. Ó, essa tábua aqui. Aí, ó. É, essas aí. Mas é tábua pra caramba, hein? Dá-lhe tábua. Cara, esse jogo aqui, ele é bem tensinho, viu? Pode não parecer, rapaziada. Mas tá bem... Em cima as coisas que a gente faz. Aí o trem foi pro ralo já, mas... Nossa, o trem foi pro ralo. Não dá pra pegar o ticket lá primeiro? Porque senão você vai perder um ticket, não? Não, a Sopre usou oxigênio primeiro. E do outro trem que nós salvou, né? É verdade, é verdade. Se o ticket for terminar de sair, nós perdem. A não ser que seja a cada dois trem, ele dá um, tá ligado? Bom, recebemos aqui, tá bom demais. Vamos receber dois tickets. Porque vai ter agora o do balde e já vai ter meio pra outro. É, mas vai ficar sempre esse meio aí, vai ficar meio bosta, né? Melhor meio... Ele não ficou meio, não. É, eu acho que a gente saiu no prejuízo. Não, mas ia dar na mesma. Você ia ter que ir lá pra buscar um de qualquer jeito. Então é uma coisa que eu adoro que vai lá pra ele a do outro. Ah, não, esse daí é papo de alienado, viu? Não, não, acho que eu sei que... Eu ia dar o mesmo tanto de viagem do mesmo jeito. Ai, ai, pegar as últimas taubas que faltam e vou acionar o Mo. E perguntar uns negócios pra ele. Quantas tábolas mais faltam, né? Eu acho que só essas duas mesmo. Pela matemática que eu fiz. Eu quero perguntar pra ele o que que é aquelas coisas. Porque parece que eles estão querendo trair aí o pessoal, né? Eu acho, na real, que é o Mo que é o problema. Eu acho também. Ele matou o Ni. Será? Bom, eu vou esperar o... Eu vou... Eu acho que o No vai vir até mim, né? O Mo. É, acho que sim. Talvez. Acho que eu não preciso ficar esperando ele, senhor. Bota as tábuas no lugar, né? Vou colocar. Eu tô com medo de colocar as tábuas e... Acabar essa sidequest dele. Sem ter perguntado nada. Entendi. Funcionário do mês, o Mo, vai ficar contente. Foi tudo. A pilha está cheia. Posso me orgulhar. Oi, Mo. Ô, Mo, na moral, você chega nas piores horas, velho. É. Ô, Mo. Seguinte, Mo. Coloca aqui. Brothers. Brothers in my sports. É verdade. Vê lá o trem, né? É isso que eu vou fazer. Perfeito. Nossa. Ia apitar alguma coisa na hora que eu peguei. Pior que vai perguntar pro moção. Vamos lá. Vamos antes, né? Ficar bem aqui. É, não. A gente não pode manezar nesse jogo, rapaziada. Qual que é? É a dificuldade Brasil. Mo. É a dificuldade Brasil. O que é isso aqui, Mo? Me fala. Fala, parceiro. Manda a prosa. Ni. Teve essa ideia maluca. Faça um andaime para o outro lado do muro. Ah, é. O Ni era... Ni. Estava destruindo o posto da fronteira pra construir. muros, passarelas, árvores destruídos por essa ideia maluca. Ni? Quem é Ni? Mais pergunta... Pô, Ni... Vai ser burro, né? Lugar também. Aí, ó. Perguntaram ao moço. Você viu como é que tá a tua boca? Não. Como que tá a minha boca? Tá meio avermeiada, eu acho. Eu ainda não quero falar sobre isso. Isso aconteceu faz só algumas horas. Ah, o Ni morreu. Não tem nada pra deixar a homenagem aqui. As flores não crescem. Os pinheiros. Não tem oxigênio aqui pra quem queimar uma vela ou incenso. Ah, é. Minha boca tá meio feinha, meu. Ah. Tá de boa, tá de boa. Posso ver esse trem, hein? Ni tentou destruir o muro da câmara da capital. Temos que consertar isso. Eu acho que a gente era o Ni. Cara, eu acho que... Não, porque ele enterrou o Ni, né? Então, mas aí que tá... Ah, no menu, né? No menu. No menu começou com ele olhando alguém deitado. Pode ir pra... É, mas pode ser que só botou outro corpo, sei lá, alguma coisa. O tremzinho que dá trabalho, hein? Eu gosto quando faz essa cutscene que faz... PUSF... Fogo... Fogo radical. Mano, eu sou econômico, viu? Aham. Posso usar só na hora que deu ruim. Tá certo. Na hora que você tá pra morrer. Bom, agora... A gente vai pegar mais tickets e falar com a missão. É, e falar pra ele sobre a madeira. Pergunta pra ele se ele prefere levar madeira até em João. É, agarrar tábua. Ué, agarrar tábua? Não, é que dá pra você falar lá, porque... Chegar lá perto com ele, ele vai gostar. O que foi, meu irmão? Vou descansar um pouco, a gente se fala depois... Não, irmão! Não, não, não. Corre, irmãozinho. Na moral. Não. O trem... O trem parou? Tá, tá fazendo barulho. Ah, não, véi. E vai ter outro ticket. Nossa, agora ela vai ter que tentar sobreviver de novo, porque tá sem oxigênio. Nossa senhora! Maldito seja! Vamos lá, velho. E a Soprae já é indo, já, mano. Sim, 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 eu sei. Mas se correr, talvez seja pior, vamos ver. Tá, vou andando. É, eu acho que andando é melhor mesmo. Entra menos ar podre, né? Tóxico. Olha lá, tá verde, tá verde. Cara, a vida do brasileiro não é fácil, né, mano? É só o golpe. E vai ter mais ticket pra pegar lá, porque você fez dois trens, velho, na real. Cara, será que, tipo, as outras dificuldades é mais fácil? É nesse quesito que é mais fácil? Tipo, você tem mais tempo pra pegar os oxigênios? Talvez. Talvez seja isso. Vamos ver, pega um ticketzinho. Nossa, nossa boca. É uma tábua do... Cara, e uma coisa que eu tô curioso. Ah, a gente pode barricar aqui, ó. Ah, dá mesmo. Pronto. Aí, que coisa bonita. Uma coisa que eu tô curioso. Quando que a gente vai descansar? O posto da fronteira está caindo aos pedaços. O que está acontecendo? A gente não descansa, mano. Tentei interagir de algum outro jeito aí, velho. Não. Cara, eu vou chamar o Ni, né? Você tem que chamar o Mo. O Mo de novo. É, o Mo. Ah, eu não peguei. Esqueci de pegar. O negócio, a cápsula. Eu só peguei... Não, você pegou? Não, ó. Tô com o bilhete na mão. Você acabou de pegar esse último bilhete agora no... No negócio do trem. Só tem meio. Mal de meio cheio. Ai, se foder. Ah, o trem deu bosta de novo, velho. É, o trem já deu bosta. Enrolando. Cara, tem que ser muito rápido nessa porra desse jogo. Mas aí, sei lá. Você sabia que provavelmente não ia ter, velho. Mas nem... Eu não sabia não, senão não tinha ido. Ué. A gente acabou de ir lá pegar, pô. Antes do Mo ir embora. Eu nem lembro. A gente só vai ter mais dois tickets pra trocar, pelo menos. Assim, espero. Se bem que aquela ponte era bom, mano. Porque a ponte fazia correr menos. É, ajudava um pouco. Saiu inteiro, legal. É, então. Eu acho que a ponte é tipo... Sei lá. Aquela pontezinha tava maneira. Bom. Troca aí os tickets. Rapidão. E já tenta chamar o Mo antes desse trem desgraçado da merda de novo. Será que a gente vai ter que construir um andaime aqui? Será que tem essa opção? Nossa, mas vai ser muita madeirada, né? Não dá pra subir. Ah, não dá pra subir lá, velho. Você manja, né? É, então. Você manja madeirada no toba, rapá? Será que aqui eu posso vomitar? Sei lá. Minha boquinha tá meio ruim. Você não pode abrir, mano. Você tem que pedir a chave. Um negócio aqui de cilindro de oxigênio fumando sopa, fi. Não sou bobo nem nada. Já passou a malta no Brasil, né? Ah, esse sangue é de quebrar os bagulhos de oxigênio na boca. Ué. Faz sentido. Eu nem tinha planejado pensar nisso. Ah, Mumu. Vem aí, filhão. Ah, tá vindo. Por um momento eu pensei que ia ver que foi muito longe. Ah, ia ser triste. Você conseguiu 15 cilindros de... Isso é louco. Isso é louco. Colocar aquela rede ali também, sacanagem, viu? Quem colocou aquela rede. Tá lá o trem, velho. Desgraça, esse trem. Mas tá indo pro último. Tá indo pro último já. O Mumu tá vindo. Não, Mumu. Sem pressa, Mumu. Sem pressa, Mumu. Vem, Mumu. Tá vindo aí. Ah. Hê. Essa é uma bela pilha de madeira. Pô, obrigado, mano. Por favor, conserte as janelas do edifício 2. Ô, fi. Ô, fi. Aí você tá de sacanagem com a minha cara, né? Primeiro você junta todas as madeiras. Depois você vai usar elas pra consertar, velho. E antes eu vou pegar... Eu não inalei ainda. É, bom, bom. Ó, eu tô tipo speedrunner. Sai daí, fi. Nossa senhora, velho. Ó, ó. Deu ruim, usei. Deu ruim, usei. Nossa, eu sou muito bom. Já vai dar ruim mesmo, velho. Eu sou muito bom. Ah, minha boca. É imersão e tudo. Vambora, vambora, mano. Chicket antes que esse trem vagabundo não faça nada. Vambora. Arrumar as janelas aí, mano. Cara, eu acho que as árvores mudam. Dependendo do país que você coloca. E a quantidade de cilindro, talvez, que você ganha. É, não vai arrumar o edifício? Ah, é verdade. Esqueci. Não acredito que eu esqueci? Uma, duas, três, quatro. Pronto. Pronto. Você limpou e consertou tudo no posto. Ele vai falar pra você fazer outra coisa agora com as madeiras. Tá, vou lá então pra ele me falar outra coisa pra fazer. Vai lá. Esse trem vai de ralo de novo. Será que tem mais coisa pra colocar ali? Talvez tenha outra janela. Ou mais pra colocar aí. Ó, não dá pra colocar mais tábua. Aí não é. Deve ter outra janela em algum outro lugar então. Cara, tá caindo as coisas, mô. Porque o trem é rápido. Por dentro também? Não dá pra pôr tábua não. Já era. E aí, mô. Você não vai me elogiar? Não vai falar porra nenhuma, amigão? Fiz o bagulho aqui. O trabalho suja o teu. É, o trem já vai... Aí é quadro, velho. Não tem janela. Bom, acho que é isso mesmo. Eu vou colocar as tábuas aqui então. Não dá pra voltar as tábuas aqui. Não deixa mais. Maravilha. Não deixa mais. Puxa, travou alguma coisa. Volta as tábuas lá no lugar, velho. Olha lá o trem desgraçado. Vou voltar as tábuas, pode ser. Então vê se ele fala alguma coisa, velho. Então, eu queria que ele, tipo, igual... Eu fiquei aqui perto e ele falou, ó, bela pilha de madeira. Eu queria que ele olhasse ali. Ah, perguntar o amor. Vamos ver. É, mas... Havia outro pinheiro majestoso aqui. Nossa. Será? Sabugar um pinheiro. Ni dizimou por completo. Por causa dos esquemas malucos. Hum. Ô, amor. Eu vou ser bem honesto com vocês estão sendo muito dos mais úteis. Ah, vou perguntar daqui, ó. É. É bom você entrar ao trem, velho. Ah, a chave deve estar no corpo do Ni. Mas ainda temos espaço aqui. Não precisamos esvaziar agora. Já iria... Já iria sobrar o trem. Legal, cuide do trem e me chame novamente. Tá. Obrigado, mo. Por enquanto não tem mais nada que eu queira pesquisar. Tem, rapidão. Senão vai ter que soprar duas vezes. Todo vapor. Ó, eu tô gostando desse jogo até agora. É. Ó, e quanto mais água, mais... Mas você cansa, né? De estar andando aqui. Então é uma coisa positiva. Opa, vem pro pai. Opa. Ó, zoe de águia. Puxa. Não tem nem os bagulho mais. Não tem os bagulho. Não, tem sim, tem sim, tem sim. Ah, tem escondidinho. É que é fake news, é fake news. Ó, e o Dev colocou uma grade aqui pra não pegar a caminha, tá? Aham, tem gente, tem gente. Vagabundo. Nossa, mano, aí tá meio zucrinado da cabina. Acabou de usar oxigênio aí, já tá meio... Ah, não, aí tá tudo machucado. Sabe o que eu tô querendo conversar? Pergunta pro... Pra Brasília, uns bagulho, mano. Vamos pegar os negócios? Vou perguntar pro Brasília. Aí a gente... Ai, travou. Aí bota o balde lá. A gente já liberou aqui. Tem ticket do trem, tem ticket do trem. Tem ticket do trem e tem esse balde. Ó, e se for trocar os tickets... Eu já vou ter que tomar outro. Vai começar a sair outro ticket ali, ó. Eu já vou aqui, ó. Vapt, vapt, uno. Jadale. Dós. Jadale. Trê. Nossa, você escutou alguém gritando, parece? É. Foi nóis. Ah, eu pensei que tinha sido... Mô. A hora que usou o bagulho. Bom, eu vou conversar com o Brasília, pode ser? Vai, vai. Também, pelo menos aqui, a gente não gasta cilindro. Uhum. Ó quanta pergunta que nós temos. Vamos lá. O que que vamos perguntar primeiro? Só um estranho vindo do túnel. Pode ser? Pode ser. Uhum. Sabe o que que é, companheiro? O som que você tá ouvindo aí é o atrito do nosso trem passando pela fronteira, companheiro. Não é por isso que ele fica mais lento, companheiro. Existe uma resistência. Ela tem que ser compensada com o seu esforço, companheiro. Você pode fazer mais uma pergunta? Ah, só mais uma? Escolhe, é. Escolhe uma pergunta de gente aí, então. A presença do peixe é interessante. Cilindro de ar? Por que não tanques de oxigênio? Interessante. O que aconteceu com o Nhi? A água é potável? Qual é o trabalho? Mano, o trabalho eu acho que não vou perguntar. A água é potável é uma ótima pergunta. O que aconteceu com o Nhi, mano? É o Nhi, velho. A água ser potável é muito interessante também. Nhi. Nhi era funcionário amarelo. Você é o substituto do Nhi. Ele comeu muita picaninha. Depois de alguns tempos de trabalho, o Nhi assolutamente morreu e Mô teve que cavar uma sepultura. Que pena. Mô gostava muito de Nhi. A família foi indenizada de forma justa por esse evento crudarático. Nós demos dois salários mínimos e uma cesta básica. Caralho. Humilde, humilde. Humilde, humilde. Foram as perguntas. Adua demais. Foram as perguntas. Cadê a saída? Aê, tchau, gente. Obrigado. Põe o Nhi e volta pra perguntar mais coisas. Mas agora que eu pude pensar, esse daí é mó bom, tá pra ir sempre, mano. Porque você não gasta o cilindro. Eu não tinha raciocinado isso. E aí, checkpoint. Vou de controle. Checkpoint. Já vem com ele, né? Enchendo o saco. Já vem aqui, aqui nós vai como, gente? Deixa eu vir pra cá. Ai, pra cá. Meu Deus do céu, lá vai ele, velho. Porque eu quero ver se tem algum cilindro por aqui também. Tinha um ali, né? Vai que... Mas não tem, não. Não, pega os bagulhinhos em branco aí do jeito certo aí, mano. Deve ter dois aí. Aí tinha. Coisa boa. Inclusive, ó. Vou fazer assim, ó. Iá! 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 Toda vez que a tela, ela dá uma amareladinha, quer dizer que você tá se esforçando. Tipo, eu pulo, ela dá uma amareladinha. Eu faço não sei o que. Eu corro, ela dá uma amareladinha. Mas o foda é que agora eu não sei qual que é o objetivo. Eu devia ter colocado no modo fácil. Agora eu tô real perdido. Eu vou ter que chamar o modo de novo agora, eu acho. Mas pega outro ticket lá do trem. Eu acho que é chamar o modo aí. Deve ser. Não tem mais o que fazer. E aí, ela já tampou o buraco ali, fez não sei o que. Cara, eu acho que a chave do banheiro tá enterrada com o modo, viu? Pode ser, pode ser, mano. E o que que ali embaixo... Nós devia ter explorado quando a água não tava tão alta, né? Não é. Mas eu acho que só é... Só é outra... Chega no mesmo lugar. Poxa, travou? Deu uma... Deu uma travada. O Homem Erectus não tá aceitando esse jogo, rapaziada. Que tragédia. Ó quanto sangue que tem aqui já, de tanto humor de escala. Não é. Por isso que o Nii morreu. O Mo deixou ele fazer todos os trabalhos dele? É, o Mo não... Ele morreu de cansaço. Eu morreu de cansaço mesmo. Hemorragia de vazar tanto sangue na boca. E vamos ter que ir lá chamar o Mo de novo, velho. Mas tem o que perguntar? Nem tem o que perguntar pro Mo. Não, mas ele tem que mandar ela fazer alguma coisa. Cara, e se nós... Não tá funcionando certo. Perguntar de novo pros caras alguma coisa. Às vezes não deixa mais, né? Vamos lá. Fazer o teste. Sem resposta. Talvez mais tarde. Olha lá. E você só se fodeu. É. A vida do brasileiro é essa, né? Às vezes a gente quer conversar com o outro. Quer pedir ajuda. O que que é aqui? Ah, a pedrinha que sumiu. Nada. É só a água que caiu. E aí, o que que é, né? A vida do brasileiro fazer o que? A vida do brasileiro. Ah, o Mo talvez saiba como chegar lá. Ah! Ah, mas dá pra você botar a tábua ali. Pior que eu acho que foi proposital, viu? Ah, a gente tem. A gente tem o suficiente. Vamos chamar o Mo e a gente faz o... Sem resposta. Ah, vai se foder, cara. Então é pra gente não fazer com o Mo, então. É pra gente só me pegar as tábuas e tentar ir, não? Eu vou assoprar. E já usa oxigênio. Eu tô tentando, eu tô tentando. Foi. Eu sei, eu sei. Foi, foi, foi. O jogo foi na... O jogo foi na sacanagem mesmo. Pegar as tábuas e tentar ir lá, velho? Será? Cara, eu acho que não é isso. Eu acho que, tipo, é só porque não tava alinhado. Falou pra alinhar. Ah, é? É. Não, mas já fico com as tábuas aí. Na mão. Custa nada. É. Vamos ver se agora vai. Ah lá, agora vai. Agora ele vem. Agora ele vem aí. Aproveitar essa brecha pra pegar mais coisa, né? Porque nós nos fodeamos. Mas ele nem compensa, vou ficar esperando ele aqui. É, não compensa, velho. É muito longe. Ele vai falar, é preciso das tábuas. A gente já... Não, é. Já bloca as drogas. Aí, ó. Ush. Aí, ó. Ush. Cuidado que você tá... Você tá meio baqueado aí, mano. Fica esperto. Relaxa, o mo. Fala, mo. Mo, eu vou... Vamos usar esse daqui, ó. O caminho para o observatório, onde monitoramos o conteúdo do trem. Funcionários só podiam ir lá depois de um ano. Ni queria atalhos. Chegar lá depois de apenas alguns dias. Construir uma maneira. Curiosidade matou o gato. Ni caiu e morreu. Eu destruí o caminho até ele e removi a ponte do Ni. Ah, provavelmente vai ser para nós tampar, ó. Se você... Se vir você tentando chegar lá, eu denuncio você. Caralho. Já vai mandar nós tampar, já. Mo, não quer que eu construa isso. Talvez seja melhor esperar ele voltar para o elevador. Espera, vai ser malandrinho, será? É. Eu gosto de ser malandrinho. Você parece totalmente operacional. Vou deixar com você agora. Pô, tamo junto. Coincidência, eu já queria que você fosse embora mesmo. Espera ele embora, mano. Espera ele embora. Ah, mas vai fazer a barreira? Por que que tinha que esperar o Ni? Não, eu não estou entendendo. Eu acho que esse daí vai talvez cair para lá, tá ligado? Talvez esse daí vai cair para lá. Tá, vai apitar o bagulho. Preciso encontrar mais tábua. Por que que o jogo está travando? Está me preocupando. Será que teve algum problema na instalação do SSD e do HD, rapaziada? Que beleza. Pode, talvez, né, velho. Vamos agora aqui. Ah, ó. Quando tem essa luzinha, quer dizer que dá para usar. Então eu não vou usar o cilindro agora. Vou abrir aqui. E aqui, ó. Consegue respirar. Nossa, estamos trairhardando muito na respiração. Inclusive, se você está assistindo, lembre-se de respirar. Sim, eu desautomatizei sua respiração agora. Aí, fodeu. A água é potável? Estou curioso pensando nisso. Sim, você pode beber. Sim, você pode beber, tal, companheiro. É, você coloca a água com a picanhinha. No entanto, você exita o presente na água, deixa o gosto dela terrível. Não sabemos qual é o efeito a longo prazo do seu consumo, tal. Vou falar para o meu parceiro vir falar com você. É verdade, tá ok? A água passa por um longo processo de limpeza e filtragem, tá ok? A primeira filtragem acontece aqui, no posto de fronteira, acompanhando a água, tá ok? É responsabilidade de sua garantir a limpeza desse filtro, ok? Tá. Acabou. Não deu para fazer mais nenhuma. Tem uma pergunta? Ah, não, tem sim, tem sim. Presença do peixe, cilindros de ar, por que não tanques de oxigênio? Presença do peixe, tá me cacofufando, mas quero saber por que não cilindros de ar. Peixe que se... A questão da pressão do ar, do sangue, pode ser perigosa, ok? É tipo a oficininha. Sim. O sistema é um pouco difícil, até mesmo o sangramento do início. Mas ele garante uma ótima retenção do oxigênio nas latas, ok? Não esqueça, por isso sempre nos atendimento ao... Ah, o dontológico gratuito na descida. Ah, por isso que tem o dentista. E como que a gente vai para o dentista? Ah, mesmo assim. Depois de um ano de trabalho, mano. Aí você vai lá. Caralho, é igual no Brasil mesmo, mano. Igualzinho no Brasil. A gente conseguiu um checkpoint. Vou pegar o ticket lá, velho. Vou pegar o ticket, já troca, fica bem. Você pegou coisa no balde, você chegou a coisar? Acho que não. Balde vazio, cheguei. É, chegou então. Tá bom, vai ter um inalador, dá para pegar as tábuas e fazer o circuito. Ótimo, exatamente. É, aqui fica gameplays. Speed Rush, vem que esse trem já vai... Jogo bom, viu? Já o trem vai querer dar B.O., velho. Bom, é bom. Jogo que eu tô... Mano, nossa, eu tô me entretendo muito nesse jogo. Não sei você, meu. Eu tô me entretendo muito, meu, 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 meu. Ah, pior que tá. Tá legal jogar ele. Tá divertidinho. Ah lá, ah lá. É, você acertou, cara. Esse trem aí... Mó firuleira do caramba, esse trem aí. Firuleira do caramba. Nossa. E esse PC travando tá me preocupando. É, então. Espero que seja jogo mal otimizado. Ué, pode muito ser. Na hora que o trem faz a... A barriga. É, pior que é meio... Você até meio que você sente que vai travar. Aham. Então. O Homem Erectus não pode acabar assim, rapaziada. Dessa forma triste. Ué, o Homem Erectus, ele é mais do que isso. Eu vou saber o quê? É, foda. Tábua, mano. Não, pega a tábua, mano. A tábua? Eu ia pegar o balde, mano. Pegar a coisa. Não, não compensa. Pega a tapa. Tudo bem, tudo bem, cara. Chato. Chato. Seu chato. Tudo bem. E se eu chamar o morro? O que será que ele vai fazer? Vai me denunciar? Ah, ele vai te xingar, né? Pode denunciar, que lembra aquele meme. Não gostou? Pode denunciar. Pode... Quem que falava esse meme? Pode não sei o que denunciar, tinha, mano. O que é isso? Oxi. Cadáveres? Caralho, é baseado em fato de ser isso, rapaziada. É, é. Minha boca. O Mo tá ali, eu tô vendo o Mo. É, o Mo... Mo? Você não vai... A curiosidade vai me fazer... Você não vai me fazer eu ser acidentado, não, né? Vai. Ele vai. Oxa, amor. Na moral, você acha que isso é o suficiente pra acabar comigo, é? Não sei. Ai, ai. É alto demais, não dá pra pular. Ué, eu pulei. O que foi esse grito? Não dá pra pular, né? Pulou, velho. Ih, esse bagulho virou sangue. O que foi esse grito? É, eu acho que... Não dá pra você ficar parado aí, não, velho. O que que tá acontecendo? Não sei. Mas o trem tá piscando. Vai ter que trabalhar? Acho que eu vou fazer a estratégia, hein? É. Ô, Omer Ectus, para de travar, amigão. Não, acho que não vai dar tempo, hein? Não vai sim, vai sim. Não tem. Não tem negocinho em branco. Vai erupar, não tem. Oxi! O que que foi isso? É o trem que tá fazendo valor diferente. É mesmo? Acho que é. Ai, meu Deus, é, ó. Ah, agora a gente tem que conversar lá. Nossa, ele denunciou a gente. Vagabundo. Maltrapilho. Cusão. E vagabundo, tá? Nossa, água aí não tá legal, não, velho. Vou pegar antes a minha fichinha aqui, né? Não está nada. Eu acho que não dá pra pegar, né, o cilindro quando tá assim. Ah, não dá sim. Dá uma corridinha aqui. Ah, não deu, porque o trem tá verdinho. Se arrumou. Cara, o Omerectus tá travando. Para de travar, Omerectus. Peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui. Fazer um. Voltei, voltei. Nossa senhora, não vai tomar um... Está safe. Mo, disse que você descobriu o conteúdo do trem. Não, 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 não. Não, pior que não. Você desobedeceu uma ordem direta de Mo. Temos que aplicar uma punição. Não! Normalmente, explicamos o conteúdo do trem depois de alguns meses. Você foi exposto ao conteúdo do trem muito cedo. Então, você quer se demitir ou quer uma explicação? Demitindo, ela vai morrer. É, mas saber tudo também é foda, né? Não, mas saber tudo também é morrendo também. Pô, a gente tá aqui pra ter resposta, né? É, não vai saber tudo morrendo. É resíduo animal para ser processado do outro lado. Mentira da porra. Olha ele aí, o Mor. Esses cadáveres são reciclados e voltam pra nós como água. Acho que é mentira. Como nosso funcionário, seu trabalho é de manutenção. Você não matou nenhum desses animais. Suas mãos estão limpas. Porém, pode ser difícil encontrar o equilíbrio. Esperamos que seja tudo bem com você. Eles roubaram o nosso cilindro. Veja Mo. Por exemplo, Mo encontrou um equilíbrio. Eu não quero. Mo entende o que está em jogo. O sustento de centenas de milhares de famílias, inclusive a sua. Se você não sentir a altura da tarefa, você pode pedir demissão. Não esqueça que você assinou um contrato de confidencialidade sobre esse cargo. Aí está. Duas cartas. Uma de demissão e uma de compromisso. Por favor, toma sua decisão. Ah, então dando mais decisão ainda. Eu acho que eu vou ficar. É, eu fico, eu fico. Fico, pô. Estamos aqui mesmo? Já trabalhamos tanto esse trem aí. Já somos parceiros do trem. Ficamos felizes em saber que podemos continuar contando com você. Ah, é verdade, né? Talvez tenha sido estranho pra você. A explicação é que era tudo picanhinha. É picanhinha pro brasileiro. Tem genocídios e guerras por aí. Você pode voltar ao trabalho e garantir que o trem continue funcionando. Eu vou viver na ignorância, rapaziada. Peço perdão. Abraçou. É isso mesmo? É. É isso aí. Ok. Isso foi melhor do que eu pensei. Fica na pirocona aí, ô mo, seu vagabundo. Os escritos que encontrei. Na BGS. Interrogação. Minha boca. Ah, tá. Ele reparou na boca dele. Ah, ele não tinha reparado na boca dele. Aí, quando... Ai, caralho, o peixe! Peixe o peixe. Eu devia ter perguntado o peixe. Eu falei? Eu vi isso. Esse peixe não vem desse rio. Não vem do rio. Ele vem dos cadáveres. Bom, então é cadáver mesmo, né? Menos mal. É cadáver de peixe, no caso. Minha boca. Não pode ser de outras coisas, né? Cara, o que que tá acontecendo? Tá dando ruim. Tá chovendo os cadáveres do trem. É. Eu tô me assistindo no Takabando Hamburger, só que versão horror. Tá chovendo o Hamburger. Isso, isso. Foi o que eu falei, foi o que eu falei. Foi. É que o que tá acabando o Hamburger é a sequência, mano. Que a cidade fica com fome. Acaba os hambúrgueres, mano. Você nunca viu? É foda, mano. Essa sequência é pesada. É, é pesada. Eles passam fome. O protagonista, ele, pô... Vira carnibal, né? Pô, sabe o que eu acho que nós temos que fazer? Na real, ver o corpo do Nhi. O cadáver do Nhi. Não vai estar lá. Porque ele jogou lá junto com o resto do bagulho. Quer ver? Mas antes eu tô querendo tanto pegar um negocinho. Ai, meu Deus do céu. Vem pra quê, velho? Eram os escritos de Nhi. Aonde que tinha escrito de Nhi? Eu não vi. Ah, lá em cima. Será que eu tenho que voltar? Peguei água? Pegou água. Ah, não tem mais o bagulho... Pegar sangue. Não tem mais o bagulho pra adiar pra nós. Sacanagem, cara. E o jogo trava. O Homem Erectus tá... É. O Homem Erectus, tô com medo do Homem Erectus, rapaziada. Meu Deus, você tá usando o oxigênio. Ah, é. Tô precisando, né? É melhor conferir a sepultura. Foi o que eu falei, pô. É. Caralho, o cara é bom. Por que que eu gastei? Pô. Gastou oxigênio, eu perdi tempo. Ué. Nossa, ele tá cheio de bicho, Berto, mesmo. Não, não foi à toa, não. Eu tava... Eu tava acabando. Vamo ver se... Vai aqui, né? É. É. Só por água não parece ser o suficiente. A boca de Ni. A boca de Ni tava assim também? Provavelmente. Como que eu abro aqui, fi? Eu não tenho par. Ah. Mas é pra checar essa sepultura. Cara, tá travando demais esse jogo. Eu tô ficando com medo do Homem Erectus, rapaziada. Bom, não tem nenhum cadáver humano, pelo menos. Que você consiga identificar, né? O que que você está insinuando? Será que eu vou escavar com a madeira? Pode ser. É, né? É. Calma, rapaziada. A gente vai descobrir. A gente tá no modo difícil. Lembrem-se. Alguma coisa dá pra usar lá, velho. Não tem outro item que você deixou passar. É, né? O balde? E o trem. Ah, será que eu posso... Ai, tá caindo. Amizade? Olha o tamanho dessa vaca. Maior que a tua mãe. Vai ficar difícil de você passar aí, velho. Aí, ó. Cascalho. A gente joga fora. Ah, você fez vazio ao bate. Tá. Que isso? É mais pra mim? Que isso? Tá gerando lucro. Mas é porque você fez várias vezes ali um stick. Cara, tá travando muito o jogo. Cara, você não tá pegando nada, mas você não tá pegando o cascalho, velho. Já foi abrir a boca. Ixi. Um apito maior feito de um material preto denso. Pesa uma tonelada. Que isso? Um que perde uma tonelada e tá segurando o bagulho. Para, velho. Não tem como não. Para, velho. Para de estragar a imersão do jogo. Porra. Às vezes ele tá só exagerando. Pode ser. É, é durado. É, exato. Ixi, vai me romper a barragem. Ó, a árvore de madeira falsa também, ó. Tá vendo? É. Isso faz sentido. Tava na nossa cara, inclusive. Vai romper a barragem, mano. Vai romper a barragem. Tudo no meu turno, né? Quando tava o Mi trabalhando. É tudo, né? É foda, rapaziada. Mas o Mi andou para você pudesse correr, mano. Daí. Nossa, e laga? Tá chovendo hambúrguer 2. Na sequência do Mi, no caso, né? Cara, acho bom você ir para o elevador lá, mano. E vambora, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui para conversar com a picanhinha. Não dá para conversar com a picanhinha. Aqui tá aberto agora? Não tá trancada ainda. Vamos ver. Ah, é tudo eu. Tudo eu na minha... É sempre na minha vez. Minha vez de prestar ENEM, não sei o que. Você exigiu ficar conosco. Por favor, volte ao trabalho. Que trabalho, irmão? Não, mas tá isso. O bagulho já tá aí, né? Ah, é. Tem uma pito preta, pô. Usa ele lá no trem, sei lá. Tá, eu fui tentar usar aqui. Ah, amor, disse para esperar o semáforo mudar para verde. A gente vai fazer tudo colidir mesmo e acabar com a vida mesmo dos brasileiros mesmo. Foda-se o Brasil. É, pode ser. Vamos lá. Olha lá. Mas é o que faz o trem parar, mano. Está funcionando. O trem está desacelerando. Faça de novo? Calma. Ai, meu Deus. É, tem que esperar fechar a tampa. Uhum. E de novo. Meu Deus. Por isso que está infinito aqueles tickets. É. Tem que ficar indo pegar tickets. Nossa, como é que você faz? Nossa! Nossa senhora! Galera, acho que não. A usina de reciclagem. Ai, ó. Deixa eu subir aí. Nossa, você está lagando tudo. O Home Erectus, mano. Tá. Tá legal. Meu Deus, está chovendo sangue. Alec, eu me confundi, cara. Desculpa. Ué. Era prequel. Era prequel. Vamos lá, mano. Vamos lá que dá certo. A gente precisa de... Com licença. Meu Deus, você se enfiou. Pegar a galinha. Você se enfiou. Meu Deus. Aí, fodeu. Eu não consigo. Eu não consigo. Ah, consigo sim. Consegue. Consigo sim. Quebrou aqui. Eu não tinha visto. Me dê. A gente está... Está indo de ralo, velho. Você tem mais um já. Eu não tenho mais um. Só tenho um. Aí. Tá, mas e aí? Como é que a gente vai fazer? Toda hora que você for lá, você vai voltar. Não, acabou de formar o caminho perfeito para a gente ir, amigão. Ó, está vendo? A árvore caiu meticulosamente aqui. A gente vem aqui, ó. E trava, e trava, e vai travando. Será que a gente pode esperar um pouquinho aqui e já pegar outro? Esperar vir o próximo, é. Acho que é a boa. Ó, vai fabricando na hora. É. Ó, vamos ficar um tempinho aqui como está a sua noite. É. Está chovendo um burguinho. Vai, vai, pega. Mas é o 1 ou é o 2? É a Prickle. Ah, isso é foda. A Prickle é meio sanguinolenta. Nossa, o que está me dando mais medo que o jogo é o Homem Erectus estar travando para esse jogo, rapaziada. Não era para o Homem Erectus estar travando. Esperar mais um, né? Esperar mais um, concordo. Pode que já já não vai nem na, mas pode sair daqui. Ah, não sei que tamp é. Se tampar a entrada aí. É, mas se tampar a entrada, de qualquer forma, a gente está fodido. Safe, safe. Está bom. Tenta evitar, hein? Nossa senhora, o Homem Erectus, cara. Legal, legal. Está safe. O caminho está ali. Aê, falei para você. É só usar todos os tickets do mundo. E parece que o oxigênio está caindo mais rápido também. Tá, mas agora é assoprar lá o que dá e torcer, mano. Porque também... É, se for levar em consideração que tinha, tipo, 9 luzes, a gente for ter que assoprar 9 vezes, ainda vai faltar, né? Nossa, tomara que não, né? Não sei se é essa brisa. Eu acho que dá para assoprar, inclusive, antes de... É, é isso que eu ia falar. Legal que ficou só um pedaço da casinha ali certinho, precisa assoprar com uma vaca em cima. Nossa senhora, eu vou... Nossa senhora! Ixi, não é para assoprar mais? Nossa, pátria amada, Brasil! Onde que eu assopro agora? Não assopra mais, mano. Como vou chegar lá? Lá onde? Ah, ali, ali. É, deve ser lá em cima. Você deve ter que fazer aquele caminho lá por cima de novo, então. Tá, não tem bió, não tem bió, né? Tá, beleza. Nossa senhora, ele trava. A gente está com oxigênio farmado. Relaxa. Tô, está farmado. Aê. Olha, tem um tanque aí. Ah, o assopro está aí. Nossa senhora, ele tá... Não, foi burro. É burro. Foi burro pra caralho. Tenta assoprar mais uma, velho. Eu acho que vai mais uma. Ih, já está parando. Nossa, a boca está toda fudida. Ah. Que porra é essa daqui, cara? Parou? Parou, tem que brecar, mãe. Cadê o meu amigo Mo? Não, o Mo já está em casa, filho. Acabora, deu o expediente dele já. Pô, trem. Já deu, né? Uma última vez, um último apito. Uma última vez. Calma lá, então, amigão. Não. Não volta não, filho. Já era. Já era, já era. Agora é. É, o apito preto aí, ó. Fazer o trem. Ficar na boa agora. Meu Deus. Você não tem oxigênio, não? Não. Mas eu não consigo nem controlar mais. Ah, é? É. É, você inverteu o ciclo do trem. É, invertiu o ciclo do trem. O que era aquilo na frente? Não vi. Não sei. É. É. Priscioso. A administração de descarte, como posso ajudar? Ah, presidente. Ah, presidente. Bom dia. Eu tô querendo saber onde tá a picanha. Sim, sim. Sim. Funcionário amarelo veio à câmara uma última vez. Ah, é a mulher que a gente tava conversando. O trem voltou. O acordo foi quebrado. O que aconteceu? Ainda não está claro. O que aconteceu? Ainda não está claro. Alguns relatores recentes falaram de uma intensa atividade de atrito perto do muro. Quanto tempo? Ah, você quer dizer... Aquele último turno? 72 minutos. Acho que é o tempo que durou o jogo. É o tempo que durou o jogo. 997.659. Não. Hoje? 22 mil... Milhões. Sinto muito. Eu não sei o que lidar com isso. Tudo bem. Obrigado, presidente. Turno amarelo. O trem está voltando. Quebrou o vínculo. Duração do turno? 72 minutos. Morto? Nossa, morto? Número de pessoas mortas? Salvado, zero. Salvamos ninguém. Tchau, gente.